Olá, eu sou Rosana Rufino e esse é o projeto Cultura Com Você, desenvolvido pela Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, em parceria com outras comissões. O projeto Cultura Com Você traz um sistema de palestras online com o objetivo de seguir dialogando com a advocacia e a sociedade civil em tempos de recomendação de distanciamento social diante da pandemia do Covid-19. Eu sou mãe, professora e advogada, sou especialista em direito do consumidor e defensora de direitos humanos. Sou membro da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo, presidida pela doutora Maria Silva Oliveira e também coordenadora em direito antidiscriminatório da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, presidida pela doutora Mariles Costa. A Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa vem trazer aqui a sua contribuição para esse importante projeto com a palavra que irei ministrar, irá versar sobre Covid-19 e direito do consumidor, práticas abusivas que atentam contra a dignidade da pessoa humana. Vamos começar falando sobre essa pandemia. Estamos todas e todos sofrendo os efeitos da emergência em saúde pública de importância nacional em decorrência da pandemia do Covid-19, declarada tanto pela Organização Mundial de Saúde quanto pelo Ministério da Saúde. E estamos diante de medidas recentemente adotadas para evitar a contaminação e a propagação do vírus. Sendo assim, como esse assunto é de interesse de todos, tentarei abordar esse tema com uma linguagem menos técnica, claro que sem fugir dos dispositivos legais, mas de modo que toda a sociedade possa também acessar esse conteúdo, já que além dos impactos na saúde da população, temos também impactos sociais e econômicos da pandemia do Covid-19, que trazem e trarão futuramente perdas e danos que afetarão a todas e todos nós. É inegável que o decreto de calamidade pública, as determinações de isolamento social, a adoção de medidas de quarentena, a restrição de atividades de maneira a evitar possível contaminação ou a propagação do Covid-19, tem afetado em grande escala, impactado diversas áreas e também não é diferente nas relações de consumo no Brasil. Consequentemente, esses impactos trouxeram diversas dúvidas, tanto a fornecedores quanto a nós, consumidores sobre como proceder em relação a diversos temas, tais como contrato de serviços adquiridos previamente, por exemplo, transporte aéreo, hospedagem, pacotes de viagem, shows culturais, cursos e eventos particulares, especialmente nas questões de interrupção desses serviços, cancelamento, devolução, alteração e reembolso de valores. Buscando trazer segurança jurídica nesse momento de excepcionalidade e tentar reequilibrar as relações de uma maneira harmoniosa, como já prevê o Código de Defesa do Consumidor, algumas dessas questões estão sendo regulamentadas pelo governo, através de medidas provisórias, como a MP de número 925, que traz diretrizes sobre o reembolso das passagens aéreas, estipulando o prazo de 12 meses para que este reembolso aconteça. Essa medida provisória traz ainda orientações aos consumidores, isentando-os de penalidades contratuais, mediante a aceitação de um crédito que eles poderão utilizar com essas mesmas empresas no prazo de 12 meses. Em relação ainda ao cancelamento de serviços, de reservas e eventos do setor de turismo e cultura, temos outra medida provisória, a número 948, que entende que as relações de consumo regidas por essa medida provisória não ensejam danos morais, nem aplicação de multas ou qualquer outra penalidade, por se tratar de caso fortuito ou de força maior. E não obriga as empresas a reembolsarem o consumidor, desde que haja remarcação dos serviços cancelados ou essas empresas ofereçam um crédito para o consumidor para o batimento na compra de outros serviços ou ainda que firmem um acordo formal com o consumidor. Outra medida provisória que regula as relações de consumo é a MP de número 933, que suspendeu o reajuste anual de preços de medicamentos por 60 dias. Essa medida provisória, no entanto, tem sido alvo de críticas, inclusive pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, que pediu uma nota técnica manifestando o seu entendimento quanto à insuficiência dessa determinação. Para o Instituto, essa suspensão não impede a elevação de preços dos medicamentos, pois permite ainda um aumento dentro do teto dos preços que é listado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Ou seja, uma vez mantida a possibilidade de alteração dos preços até o teto legal pelas indústrias, farmácias ou distribuidores, entende-se que não há uma limitação real e o IDEC afirma já haver identificado aumento dos preços no mercado. Outro ponto de destaque que eu quero trazer aqui, que tem gerado muitas dúvidas, referem-se aos planos de saúde e às coberturas para o tratamento do Covid-19. A ANS, a Agência Nacional de Saúde, já incluiu no rol de cobertura obrigatória a cobertura de eventuais exames de diagnóstico para detecção da infecção do coronavírus. A ANS determina ainda que todos os planos de saúde, independente da cobertura de assistência contratada, devem arcar com os custos de exames e tratamento de diagnóstico do novo coronavírus. Alguns outros pontos críticos das relações de consumo, infelizmente, ainda carecem de regulamentação e seguem perpetuando uma insegurança jurídica e revelando um desequilíbrio nas relações de consumo que afetam diretamente a parte mais vulnerável dessa relação, que é o consumidor. Por isso, hoje, eu quero oferecer destaque a um ponto crítico dessa pandemia, que é o aumento das denúncias de práticas abusivas e como elas afetam, inclusive, a dignidade da pessoa humana, que é um princípio constitucional e como elas colocam em risco também direitos fundamentais da população. Quero começar para que a gente entenda antes o que é uma relação de consumo. Para que uma relação de consumo se concretize, é necessária a presença de três elementos essenciais. O tripé fornecedor, depois produto-serviço e, de outro lado, o consumidor. Ou seja, o produto-serviço é o elo de ligação entre consumidor e fornecedor. O Código de Defesa do Consumidor define cada um desses elementos em seus artigos. O consumidor é definido no artigo 2º, sendo o consumidor aquele que adquire o produto ou serviço como destinatário final, isto é, para uso próprio ou da sua família. O fornecedor é conceituado no artigo 3º do CDC, como aquela pessoa que insere produto ou serviço no mercado de consumo com habitualidade, independente das características desses produtos ou serviços. Por fim, nessa relação, mas não menos importante, temos os produtos e serviços que são definidos no parágrafo 2º e 3º do artigo 3º do CDC, sendo como aqueles possíveis, passíveis de serem comercializados. A relação de consumo também é norteada por uma série de princípios que têm por objetivo a busca pelo equilíbrio contratual. Entre esses princípios temos a proporcionalidade, a transparência, a boa-fé, a informação e eu vou destacar três deles. O princípio da proporcionalidade tem por objetivo garantir que haja reciprocidade entre as prestações de cada parte, fornecedor e consumidor. Ele está caracterizado no artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor e preceitua que é direito básico do consumidor alterar cláusulas desproporcionais ou excessivamente onerosas. O princípio da transparência consagra que o consumidor tem o direito de ser informado sobre todos os aspectos de serviço ou produto exposto ao consumo, traduzindo assim no princípio da informação. Outro princípio que eu escolhi destacar é a boa-fé, que é considerado um dos princípios mais importantes na relação de consumo e disciplinado no artigo 4º, inciso 3º do CDC. A boa-fé tem por objetivo estabelecer que as partes hajam com lealdade e cooperação, a fim de não onerar a atividade ou a expectativa da contraparte, vedando a imposição de cláusulas abusivas. Dessa forma, é importante que haja a aplicação desses princípios com os demais que regem as relações de consumo, a fim de que essas se tornem o mais justas possível perante as condições de cada parte. Eu achei importante abordar esses conceitos, ainda que de uma forma breve e em uma leve pincelada, para entendermos como eles têm sido reiteradamente desrespeitados durante essa pandemia, especialmente quando falamos de práticas abusivas. Embora se reconheça a possibilidade de alteração no valor de mercadorias e serviços como expressão da livre iniciativa, esse aumento abusivo de preços observado em decorrência de variação no volume de oferta e demanda diante do risco de contaminação pelo Covid-19, quando não respeita princípios como a transparência, a boa-fé, a informação e outros, constitui sim prática abusiva. É importante ressalvar que o CDC, em seu artigo 39, veda a elevação excessiva de preços de mercadorias ou produtos sem justa causa. Desde a confirmação dos primeiros casos do coronavírus no Brasil, houve uma corrida de pessoas aos supermercados e farmácias para estocar produtos que auxiliam na prevenção da contaminação pelo coronavírus. E também uma corrida para estocar alimentos e remédios. O aumento da demanda, naturalmente, provocou o aumento de preços de diversos produtos, já que as empresas não estavam preparadas para ofertar quantidade suficiente de alguns desses produtos. Esse aumento natural dos preços está previsto constitucionalmente. Não há impedimento legal algum que negue aos fornecedores autonomia para alterar os preços dos seus produtos e serviços, seja elevá-los ou reduzí-los. Ocorre, contudo, que, infelizmente, esse aumento natural de preços foi seguido de práticas oportunistas que visam e visavam a obtenção de lucro excessivo. E essas práticas refletiram e aumentam o abusivo de muitos produtos. Neste caso de práticas oportunistas, não há justa causa que justifique a elevação absurda de preços de itens de higiene como álcool em gel, máscaras e luvas, tampouco o aumento excessivo no preço de medicamentos e itens da cesta básica. Estamos falando aqui não mais de livre iniciativa, e sim de mero oportunismo, num momento de instabilidade econômica e social e aumentos não justificados de preços. Tais aumentos afetam o equilíbrio das relações de consumo, onde o consumidor é considerado como a parte vulnerável dessa relação, independente da sua condição socioeconômica. A vulnerabilidade do consumidor é um dado objetivo quando se trata desse tipo de relação. Ou seja, existe a presunção absoluta em se reconhecer essa vulnerabilidade no mercado de consumo, ante o estado que o consumidor se encontra no momento em que ele adquire bens ou serviços no mercado. A autora Cláudia Lima Marque diz que vulnerabilidade é uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza e enfraquece o sujeito de direitos, desequilibra a relação de consumo. Segundo ela, a vulnerabilidade é uma característica, um estado do sujeito mais fraco, um sinal de necessidade de proteção. Logo com essa posição vulnerável de uma das partes, o CDC acaba tendo como dever a proteção do consumidor, a fim de que seja estabelecido o equilíbrio contratual nas relações de consumo, mesmo diante de um estado excepcional como o atual. A vulnerabilidade elimina a premissa de igualdade entre as partes envolvidas, pois sendo um dos polos vulnerável as partes são desiguais e justamente por força dessa desigualdade é o que o vulnerável deve ser protegido pela legislação, com o fim de garantir os princípios constitucionais de isonomia e igualdade nas relações jurídicas, minimizando deste modo a desigualdade existente nas relações de consumo. Observamos que as denúncias de aumento excessivo de preços vêm incidindo de um modo geral sobre itens básicos para sobrevivência e prevenção do Covid-19, já que estamos diante de uma emergência de saúde pública. O aumento excessivo de preços associado à falta ou escassez de algum desses produtos impede que parte significativa da população possa ter acesso a itens essenciais e ferem, portanto, direitos fundamentais básicos como o direito à vida, o direito à saúde e o direito à alimentação básica. Estamos falando aqui de dignidade da pessoa humana, que é a garantia que todas e todas tenham um mínimo existencial de garantias materiais para uma existência digna, princípio este que tem estreita relação com o direito do consumidor. Por isso, é fundamental a necessidade de regular e fiscalizar as relações de consumo em tempos de Covid-19. A partir dessas reclamações sobre o aumento abusivo de preços em produtos utilizados no combate ao coronavírus, a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, emitiu uma nota técnica de número 8 de 2020 como um guia de orientação para que se examine a abusividade na elevação de preços de diversos produtos e serviços que possam ser afetados em virtude da pandemia. No âmbito do comércio online, a Senacom também se manifestou e firmou parceria com a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico para a campanha Juntos contra Ofertas Abusivas. O projeto visa que os marketplaces trabalhem inicialmente com as empresas que fizeram ofertas abusivas, tentando convencê-las a adequar esses preços e cessar os abusos. Caso isso não seja possível, as reclamações seguem sendo enviadas ao Senacom. O Procon, também em diversas localidades, tem efetuado um trabalho importante de fiscalização constante sobre a prática de preços abusivos em estabelecimentos comerciais e ainda tem fomentado e incentivado em sua página na internet que os consumidores promovam denúncias de irregularidades. Em São Paulo, as denúncias encaminhadas pelas redes sociais sociais do Procon SP ou pelo aplicativo que está disponível gratuitamente para Android e iOS são, em sua maioria, de preços abusivos de álcool em gel e outros itens relacionados à prevenção do coronavírus. O Procon SP já registrou um aumento de 665% nas denúncias de consumidores relacionados ao avanço do coronavírus e preços abusivos de produtos ligados a essa pandemia. O Procon segue por todo o país enviando equipes para fiscalizar estabelecimentos como farmácias e supermercados. Em São Paulo, já notificou 77% de estabelecimentos visitados para que eles apresentem as notas fiscais de venda ao consumidor e comparem com as notas de compra junto a fornecedores para verificar eventual aumento abusivo do preço sem justa causa, exercendo aqui o princípio da transparência que rege as relações de consumo. No último dia 1º, o Procon de São Paulo ainda notificou 8 empresas farmacêuticas em razão de significativa alteração no preço de medicamentos utilizado no tratamento do novo Covid-19. Diante dessas denúncias, é preciso, portanto, que o Estado, órgão de defesa do consumidor e a própria população esteja atenta às práticas abusivas, que se identifique fornecedores e estabelecimentos que estão taxando seus produtos com valores excessivos e deixam de observar preceitos e princípios que regulam o direito do consumidor para que seja preservada a dignidade da pessoa humana e a garantia que todas e todas, independente da sua condição socioeconômica, tenham acesso a itens essenciais para preservar a vida, a saúde e a alimentação. A prática de aumentos abusivos não pode ser mais um fator de exclusão social que impede o acesso a produtos e serviços considerados essenciais, especialmente enquanto durar essa emergência de saúde pública do Covid-19. Estesamos atentos diante dessas informações, sigamos acompanhando as medidas de regulamentação do governo e especialmente denunciando toda e qualquer prática abusiva. Os canais do PROCON são canais gratuitos, o aplicativo está disponível, como eu disse, as redes sociais estão abertas para denúncia. Então é importante que nós, como sociedade civil, também fazemos nossa parte para preservar a dignidade humana de todas e todos nós. Obrigada, acompanhe as palestras do Projeto Cultura com você. Eu sou Rujana Rufina e, mais uma vez, deixo o meu muito obrigado a todas e todas que chegaram até aqui. Até logo. E quem puder, fique em casa. E quem puder, fique em casa.